Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é um vídeozinho interessante pra vocês verem um momento de distração no exercício do place, tá? O que eu tô fazendo? Eu tô... vou usar esse momento pra tirar umas fotos, tá? Eu vou usar a ideia do meu corpo abaixado, com elemento diferente, com o flash da máquina. E tudo isso usando como um momento de distração, tá? Vocês vão ver aqui uma coisa bem interessante em relação à Emma aí. A Emma é muito interessada nas cachorras, principalmente na Kika. Então você vê que qualquer folguinha que você dá, ela vai pra perto da Kika. Isso é um ponto que eu falo bastante nos meus vídeos, em relação a como cachorro, às vezes, é importante a gente trabalhar individualmente com os cachorros. Porque os cachorros jovens tendem a ter uma referência muito forte nos cachorros mais velhos da casa. Eu não tô interrompendo aí agora, porque eu quero aproveitar esse momento pra fazer algumas fotos. Mas já já vocês vão me ver levantar e colocar ela de volta no lugar dela, tá? Veja que ela gravita bastante pra Kika, porque a Kika é mais tolerante com ela, ela gosta de estar perto da Kika. Mas isso é um comportamento bem invasivo, né? Mas olha que engraçado, né? Apesar de eu estar deitada na frente dela, me movendo, fazendo tudo pra ela nesse momento mais importante da Kika. Então esse é o momento que eu trouxe ela de volta pro lugar dela. Ela tá de prongue com a guia. Eu só usei pressão na guia, redirecionei ela e posicionei ela de volta, tá? Veja que a Lúcia tá quietinha no lugar dela. A Kika também tá bem tranquila. Mas o exercício aí é eu sou a grande distração. Porque eu tô me aproximando, eu tô me abaixando, eu tô chegando bem perto. Vocês vão ver de vez em quando a Lúcia também querer sair, porque ela também não gosta muito disso. Então isso não deixa de ser um bom exercício de tolerância pros cachorros, tá? Esse momento que eu tava fazendo isso, esse é um dia onde eu não tinha saído com as cachorras ainda. A gente só tinha... elas tinham se alimentado em casa e tudo. Então basicamente a rotina desse dia em particular foi só acordou, saiu da caixa, fez xixi, fez cocô, tomou água, comeu e place. Até esse momento do dia foi só isso que tinha acontecido, tá? Então não é porque o cachorro tá exausto, não é porque o cachorro tá cansado que ele pode fazer isso. Pelo contrário, tá? Muitas vezes esse é um exercício que você pode fazer antes de caminhar, antes de fazer uma atividade física, né? E me abaixar na frente delas sempre foi um gatilho importante, principalmente pras meninas, pra Kika e pra Lúcia. Porque elas gostam muito de afeto, elas gostam muito dessa interação física comigo, né? Então tá sendo um exercício bom pra elas também. E eu tô fazendo isso com a Ema. Você vê a Ema fica mais distraída, bem mais, né? Então ela fica mais alerta, olhando ao redor e tudo. Mas ela não tá vindo pra cima de mim. Então de vez em quando ela vai vir pra cima da Kika, no sentido de quero ficar perto, quero deitar do lado dela. E eu só vou interromper quando eu achar necessário. E eu tô fazendo as minhas fotos. Então é um outro momento diferente, é uma outra oportunidade que a gente tem de trabalhar distração dentro do exercício do place com uma coisa simples dentro de casa. Se você não tem uma máquina, você pode pegar o seu celular também pra fazer alguma coisa assim. Muita gente me fala às vezes que... Ah, Raquel, não consigo tirar foto do meu cachorro porque ele foge, ele sai correndo, ele quer vir pra cima de mim quando me abaixa, ele não fica quieto. Então tá aí pra vocês que gostam de tirar foto dos seus cães. Uma dica bacana do onde o exercício do place entra numa situação como essa, né? É você de novo manter o seu cachorro num perímetro específico e usar a ideia de tirar foto como uma possível distração, né? Não deixa de ser um bom exercício também. Então eu vou me movimentar, vou fazer as minhas coisas aí, vou tirar as fotos, você vê aí. Mas já foi pra perto da Kika de novo, tá vendo? Pra você ver como ela gosta muito, então seria muito difícil conviver com ela se eu nunca separasse ela das meninas, se eu nunca fizesse coisas individuais com ela. Seria quase impossível eu criar uma referência bacana com ela, porque tá vendo como ela gosta? Ela fica do lado daqui o tempo inteiro e é o que eu falo sempre, isso é o comportamento invasivo que pode ser prejudicial lá na frente, tá? Mas é isso, queria que vocês vissem um pouquinho como diversificar a ideia do exercício do place com a distração que praticamente todos vocês podem fazer em casa, tá bom? Mas é isso, turma, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários.